Olá, meninos e meninas aí do quinto ano que estão aí, ó, ligadinhos em mais uma videoaula. Olha só, para a Vanessa aqui novamente, para darmos continuidade, não é? As nossas videoaulas e a continuar aprendendo, mesmo que distante. Então, ó, se estiverem aí com um lugar barulhento, né? Se estiverem acompanhando pelo celular, podem até ir para outro lugar. Se estiverem acompanhando pela televisão, pede para quem estiver fazendo barulho aí, ó, se concentrar junto com você. E ter esse momento como um momento muito importante de aprendizado, onde a sua atenção, né? Os seus olhos, os seus ouvidos devem estar aí atentos a tudo que a gente vai estudar. Mas vamos lá saber sobre o que nós estudaremos hoje, tá certo? Vamos lá ver qual o tema, qual a área da nossa aula de hoje. Olha só, turma, nossa aula agora é de Ciências Humanas. E nessa aula de Ciências Humanas, nós vamos estudar sobre a nossa Feira de Santana. Olha só que a Feira de Santana aí tem sido, né, tema nas nossas aulas. E a gente tem observado o quanto de aspectos, né, o quanto de características importantes e interessantes nós temos para aprender quando a gente fala aí da cidade onde a gente mora. E a gente vai dar continuidade, né, estudando, se apropriando aí de mais conhecimento sobre a cidade de Feira de Santana. Então vamos lá começar. Novamente a Pró inicia aí com a apreciação, com a observação de uma imagem, né, relacionada aí à cidade de Feira de Santana, onde a gente pode observar aí prédios, construções, né, e também toda a paisagem que compõe aí a cidade de Feira de Santana, percebendo como as coisas vão se alterando e vão se organizando, principalmente em relação às necessidades habitacionais, às necessidades de desenvolvimento da cidade. E isso acontece em todos os lugares, acontece em todas as cidades e também acontece aqui na cidade de Feira de Santana. A gente já viu aí que nem sempre foi assim, não é? A paisagem lá passa por modificações e Feira de Santana não começou já com esta quantidade de prédios, de casas, de ruas e avenidas. Tudo vem se transformando no decorrer do tempo, assim como acontece em outras cidades também. E essa transformação e essa mudança, ela acontece justamente para atender às necessidades de desenvolvimento da cidade em relação à quantidade de pessoas que moram, que trabalham, aos processos de industrialização, de comércio também, de vendas, ao próprio processo de desenvolvimento da cidade que vai acontecendo aí no decorrer dos anos. Mas aí a Pró traz novamente a pergunta, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas é interessante a gente recordar, refletir e pensar. Como Feira de Santana começou? Você já viu aí essa imagem anteriormente, em um outro momento, em outra videoaula? Observem aí. Esta é a imagem do casarão Olhos d'Água, que traz como referência aí o início da história de Feira de Santana. Apesar de ter aí versões, histórias contadas, que falam que a cidade não surge a partir diretamente desse casarão, mas tem aí outras histórias para serem contadas relacionadas à história de Feira de Santana. Mas, assim, o casarão representa, principalmente, o início das construções das casas, o início da feira, a atribuição do nome Feira de Santana. Então, tem grandes histórias para serem contadas relacionadas ao casarão Olhos d'Água. E aí, esse casarão está justamente na fazenda, que foi adquirida pelo casal de portugueses Domingos Barbosa de Araújo e Ana Brandoa, que, na verdade, era Ana Brandão, por volta do século XVI, e recebeu o nome de fazenda Olhos d'Água. É importante aí falar para vocês que esse casarão existe até hoje. Não está mais na fazenda, a cidade cresceu, as construções aconteceram, mas o casarão existe até hoje como um patrimônio para que a gente lembre e recorde de onde tudo começou. O município é fruto do desenvolvimento do território que antes de cidade foi Feira de Comércio Livre e Vila. Então, foi aí se desenvolvendo a partir, principalmente, da movimentação dos tropeiros que passavam pela região e que precisavam aí repor seus mantimentos. E aí começou a existir a feira e toda a movimentação de comércio. E a partir da feira também, o próprio nome a gente já viu, está direcionado à feira inicial, que começou aí como um dos primeiros passos de desenvolvimento da cidade. E a partir daí, tudo se evoluiu, tudo se construiu. Feira hoje possui aí uma estrutura muito grande, não só em população, mas também em desenvolvimento urbano, com a grande quantidade de moradias, de bairros, de ruas. Tudo isso precisando aí de muitos cuidados e organização, porque não é preciso só construir, existir as novas casas, as novas moradias, as novas ruas, os serviços públicos que precisam ser prestados à população para que tenha uma boa qualidade de vida, uma boa condição de vida. São aí tão necessários e devem, precisam acompanhar esse desenvolvimento. E aí como é que a feira, então, se organiza, para facilitar esse cuidado e esse trabalho administrativo de uma cidade tão grande, tão importante, principalmente quando a gente fala em desenvolvimento, em representação comercial, em representação de prestação de serviço, em representação industrial, de educação também. feira representa um destaque em muitos aspectos quando se fala em cidades do interior da Bahia. E tem uma representação importante, inclusive no próprio Nordeste e no próprio Brasil. Aí administrar uma cidade tão grande, será que é fácil? Não é fácil. Então é preciso haver organização e divisões para que o espaço territorial tão grande possa ser bem administrado e a população possa contar com os serviços que eles têm nessa cidade. Então, Feira de Santana, ela conta com 13 regiões administrativas, sendo cinco no distrito sede e oito correspondendo a cada um dos distritos. E aí nessa organização, nessa ocupação do território de Feira de Santana, são mais de 100 bairros, somando todas as regiões administrativas. Então os bairros existem também para organizar, para fechar ali uma quantidade de ruas ou um determinado espaço, facilitando também não só a movimentação, a localização, como também a administração e a prestação dos serviços que são necessários para as pessoas que moram em cada localidade. E aí o centro mais antigo é o bairro Olhos d'Água, de onde surgiu a cidade. E aí o bairro Olhos d'Água está justamente direcionado ao centro da cidade, que vai sofrendo alterações com o passar do tempo. E assim as principais atividades de comércio a gente já observa tomando outros espaços além do bairro Olhos d'Água. Mas se tem ali o desenvolvimento da área central justamente nessas proximidades. Mas assim o comércio de feira e o desenvolvimento, a movimentação de pessoas em feira de Santana ela se dá por diversos motivos e por isso às vezes não está direcionada só ao centro da cidade. E a gente percebe aí uma grande movimentação em outros bairros também. Mas aí a Pró falando em bairro e em bairro e a Pró pergunta agora o que é que são bairros? O que é que vocês entendem? O que é que vocês de repente anotariam aí no caderno de vocês com uma definição para bairro? Se a Pró colocasse essa pergunta e pedisse que vocês neste momento escrevessem uma resposta, qual seria a resposta que vocês colocariam aí no caderno de vocês? O que é que são bairros? O que vocês entendem, compreendem, né? Como bairro. Se observarmos a definição de bairro a gente vai encontrar que bairros são áreas compartimentadas que compõem uma cidade ou município cujas características estão associadas ao processo de formação do local e as pessoas que nele vivem e que formam uma comunidade. Então os bairros, eles estão ali direcionados numa forma de organizar a cidade, né? São partes, são compartimentos que vão formando, né? Se juntando a outros bairros a outras partes da cidade para formar ali todo o município. Mas existem ali características particulares dos bairros, né? Características que estão ali relacionadas com a forma de vida com as atividades realizadas pelas pessoas que moram ou que passam, né? Que se movimentam ali naquele determinado espaço. Essa divisão geográfica deu-se mediante a necessidade de facilitar não só a localização mas também os estudos e pesquisas em determinadas áreas. Pois muitas destas se expandem com rapidez. Então vão existir bairros com grande população com grande movimentação com grande atividade número de atividades econômicas ou destinados a outros serviços e vão existir bairros menores também. Não existe aí uma limitação ou uma ideia de que todos os bairros são iguais que todos têm a mesma quantidade de habitantes que todos ocupam o mesmo espaço, né? Os bairros, eles vão surgindo vão se organizando e vão se desenvolvendo de forma diferente. E aí cada bairro possui as suas particularidades e essas estão especialmente associadas à sua ocupação e ao local em que se encontram. Então vão existir bairros direcionados a atividades específicas e vão existir bairros também ali que vão ser principais mais destacados mais populosos e isso vai influenciar em muitas atividades e ações que acontecem aí no dia a dia do município. Então de forma geral os bairros podem ser constituídos por ruas, casas, edifícios condomínios indústrias comércios praças shoppings shoppings monumentos entre outros. São diversas aí as edificações as construções que vão formar que vão fazer parte aí do que forma os vários bairros que compõem a cidade. Podem também segundo sua localização representar a cidade em alguns aspectos como financeiro turístico tecnológico entre outros. Então dependendo também das atividades que são desenvolvidas em cada bairro ele pode ganhar destaque ou funções em relação à organização e ao desenvolvimento da cidade. Então podendo ali ter um destaque entre as atividades financeiras e atividades econômicas por ser um bairro onde existe um grande número de comércios de lojas ou então existe algum ponto turístico que é muito visitado pelas pessoas ou ser uma área com muitas indústrias com muitas fábricas então estarem aí as ações o destaque de cada bairro a característica principal daquele bairro está destinado às ações e atividades que são desenvolvidas naquele lugar naquele espaço. E aí não tem uma classificação oficial para determinar os tipos de bairro mesmo assim de uma forma geral existem aí classificações formas de a gente observar como os bairros eles podem ser classificados em relação às suas atividades principais e aí existem três classificações para compreendermos como um bairro ele pode ser definido então a gente observa a existência de bairros residenciais bairros comerciais e também bairros industriais observando aí que cada divisão está relacionada às atividades principais o que não quer dizer que num bairro comercial não tenha residência ou que num bairro residencial não tenha comércio ou que num bairro industrial não tenha um comércio ou também uma residência mas a gente observa aí o destaque entre determinadas atividades que faz com que exista essa classificação mesmo que não de forma oficial mas para que se pense e se direcione o olhar observando a característica principal daquele bairro e aí quando a gente fala em bairros residenciais como é que a gente pode observar em relação às características desses tipos de bairros os bairros residenciais são aqueles em que há predomínio de residências podendo ser casas-terras serem sobrados e até condomínios nesses locais há pouca presença de comércios cria-se neles uma identidade pois a população compõe uma comunidade que frequenta diariamente lugares comuns e possui também necessidades comuns os bairros residenciais estão espalhados pela cidade e a cada um apresenta então aí as suas particularidades as suas características dependendo do comportamento do modo de vida das pessoas que moram naquele determinado bairro então os bairros residenciais como a gente já observa pelo próprio nome residência são os bairros que ganham o destaque por ter uma concentração maior de casas de apartamentos de condomínios a Pró trouxe uma imagem aqui que não é uma fotografia mas uma representação de um desenho gráfico de um dos bairros residenciais aqui de Feira de Santana que é o Sim um bairro que ganha destaque por ter em sua grande ocupação do espaço muitas casas muitos condomínios de casas e também de apartamentos tendo esse predomínio de condomínios de casas e apartamentos a gente pode entender ou classificar como um bairro residencial lembrando aí que existe sim comércios mas aí a presença já é menor do que a quantidade de residências e aí nós temos também os bairros comerciais os bairros comerciais eles são constituídos principalmente de comércios o próprio nome já está falando então a atividade predominante a atividade principal desenvolvida entre as pessoas que ocupam que passam por esses bairros é justamente destinados à venda dos produtos ou prestação de serviços também e aí devido à existência desses comércios os bairros comerciais tendem a ser bastante movimentados os centros das cidades costumam ter muitos bairros desse tipo aí é para trás a fotografia do centro de Feira de Santana mostrando aí uma das suas principais ruas mas o que a gente observa é que a movimentação de pessoas é muito maior nesses bairros justamente por trazer essa prestação de serviço e a venda de diversos tipos de produtos desde lojas de roupa de calçados farmácia aí lojas de utensílios lojas de móveis então são muito variados os produtos que se encontram aí nesses bairros que estão destinados à comercialização e a movimentação de pessoas e também de veículos é uma ação constante aí nesses bairros pessoas inclusive que não são moradores das cidades que vêm aí das cidades vizinhas e isso acontece bastante em Feira de Santana por ser uma representação comercial diante aí das cidades vizinhas então muitas pessoas saem das suas cidades para vir comprar os produtos que precisam no centro aí de Feira de Santana e aí o comércio localizado no centro das cidades facilita com que a população de todos os outros bairros possa deslocar-se até ele sem percorrer grandes distâncias então existe um direcionamento quando eu preciso de determinado produto eu vou ao centro da cidade porque eu sei que lá possui um grande número de comércios de pontos comerciais para me oferecer o produto que eu estou precisando e é interessante a gente pensar que essa centralização dos comércios acontecem não só em Feira de Santana acontece também em outras cidades o fato de a maioria dos pontos comerciais estarem se localizando diante do desenvolvimento da cidade no centro da cidade é algo que acontece em outras cidades também e há para trás justamente a fotografia para mostrar que a gente observa nessa fotografia nenhuma residência em alguns pontos em alguns trechos das principais ruas e avenidas do centro de Feira de Santana a gente ainda percebe uma residência ou outra perdida ali no meio da quantidade de lojas de comércios e de outras construções destinadas às prestações de serviços como clínicas bancos e outras instituições que cuidam dos serviços que a população precisa e aí além dos bairros residenciais comerciais a gente tem os bairros industriais os bairros industriais são aqueles em que predominam as indústrias e fábricas por necessitarem de áreas maiores e por vezes produzirem não só poluição como também muitos ruídos esses bairros encontram-se nas regiões mais periféricas das cidades regiões periféricas querem dizer as regiões ao redor da cidade afastada e numa distância maior principalmente dos centros da cidade o que não corresponde o que não determina que essas regiões continuarão ali na periferia ou ao redor da cidade porque com o desenvolvimento bairros residenciais podem também surgir e fazer parte se tornarem vizinhos dos bairros industriais muitas vezes em seu entorno estão bairros resididos pelos trabalhadores empregados nas indústrias e aí é importante a gente observar que nem toda cidade tem bairros industriais esses bairros eles vão ser aí construídos ou vão ser acomodados organizados quando a atividade industrial é algo importante é uma atividade de destaque naquela determinada cidade aqui em Feira de Santana a Pró colocou a imagem do CIS que é o Centro Industrial Subaé e é justamente o local onde foi instalado em Feira de Santana várias indústrias e do qual a cidade já observa a ampliação a movimentação de residências já se expandindo ao redor do CIS e aí é interessante a gente observar que cada campo da cidade cada bairro da cidade conta uma história e aí a Pró traz um questionamento para você pensar um pouquinho aí os bairros de Feira de Santana possuem histórias e curiosidades você sabe a história do bairro em que você mora caso você more aí na sede do município você more num distrito ou na zona rural mas independente disso os lugares em que as pessoas moram possuem histórias possuem curiosidades isso faz com que haja ali a movimentação e também a história a construção histórica de cada espaço de cada ambiente mas é interessante a gente observar um fato uma questão um ponto nem sempre aí são os pontos históricos as curiosidades que marcam as histórias que marcam a identidade de cada lugar muitas vezes a identidade dos bairros ou a identidade dos lugares onde as pessoas moram são marcados por tragédias por acontecimentos que estão ligados a coisas ruins a coisas não tão agradáveis e é o que a prova vai falar justamente agora voltando um pouquinho no tempo e fazendo com que vocês conheçam um pouquinho dessa história aqui há mais de 160 anos entre os anos de 1855 e 1856 Feira de Santana era tomada pelo pânico diante de um acontecimento epidêmico de cólera você sabia que Feira de Santana é? há mais de 160 anos passou aí por essa preocupação que tornou aí as pessoas com medo muitas muitas se mudaram muitas saíram aí de Feira de Santana fugindo da epidemia de cólera o cólera morbus ou cólera asiático é uma doença infecciosa e aguda geralmente de ação epidêmica e manifesta-se através de vômitos diarreia arretuos câimbras e libidos atribuir-se a origem da doença aos miasmas que são os gases que eram inalados pela população e fluidos dos espelhos d'água nascentes aguadas e canaletas que irrigavam as outras olhem só não se existia ainda muito conhecimento relacionado a essas e outras doenças também então as pessoas achavam que a transmissão da doença estava relacionada aos gases que se pegava através do ar que se respirava o cheiro das águas que estavam aí sendo inalados pela população então o cheiro das águas das nascentes dos espelhos d'água das aguadas que existiam aí por todo existem alguns ainda pelo território de Pedra de Santana então nesse processo aí a informação ainda não era completa muitas pessoas achavam que se pegava pelo ar e houve aí morte de muitas pessoas pessoas inclusive desmaiavam adoeciam na rua e muitas que desmaiavam chegavam a se pensar até que tinham morrido tem até uma curiosidade sobre isso de uma das histórias contadas em relação à pandemia que é a história de Maria Epidemia conta a história de uma mulher que supostamente desmaiou na rua que deram como morta mas que durante o velório essa mulher se levantou porque ela estava apenas desmaiada e isso era algo que acontecia de forma comum já que essa doença se alastrou por toda a cidade fez com que várias pessoas saíssem de Pedra de Santana fugindo aí de todo esse caos que a cidade se transformou com pessoas aí desmaiando o tempo todo na rua e aí só depois com a chegada de um médico e de mais informações foi que se descobriu que realmente as águas da cidade tinha relação com a transmissão da doença mas não pelo cheiro não pelos gases que as águas passavam para a população mas pela bactéria que fazia com que a doença fosse transmitida quando as pessoas ingeriam água contaminada ingeriam ou de repente até utilizavam também hortaliças plantas que foram aí regadas molhadas com água contaminada e aí a gente utilizou essa história para a gente repensar que atualmente nós vivemos também problemas mudanças de hábitos medo por conta da covid-19 que mudou os nossos hábitos desde o ano passado e que não é só uma epidemia não está só aqui em Feira de Santana mas está aí assolando a população do mundo inteiro e aí em 31 de dezembro de 2019 a Organização Mundial de Saúde que é a OMS vocês já devem até ter ouvido esse nome nos jornais aí nas entrevistas e reportagens que passam relacionados aos assuntos de saúde principalmente nesses últimos dias quando se fala muito em covid-19 então a OMS foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Urum província de Ubei lá na República Popular da China e aí em 30 de janeiro de 2020 a mesma OMS declarou o surto do novo coronavírus constituindo aí uma emergência de saúde pública de importância internacional porque aí foi declarada pandemia que corresponde ao desenvolvimento da doença na população do mundo inteiro e aí em 11 de março de 2020 foi quando a covid-19 foi então caracterizada pela OMS como realmente uma pandemia e aí a partir disso a gente observa todas as mudanças da nossa vida dos nossos hábitos relacionados aí ao que a gente precisa fazer principalmente o que a gente precisa fazer para não se contaminar e contaminar outras pessoas com esta doença mas aí onde é que os bairros entram nessa história que a gente observa aí em relação às doenças ou qualquer outro problema que possa assolar a população de uma cidade muitas vezes determinadas doenças se instalam em determinados bairros mas no caso da covid-19 a gente já sabe que está tomando o mundo inteiro mas é interessante a gente observar que o comportamento ou a forma de viver de determinados lugares no caso aqui dos bairros também se relacionam aí como a doença se apresenta para a cidade fazendo com que a gente pense aí justamente que os bairros possuem características e particularidades e aí para trás trechos dessa notícia publicada pelo G1 Bahia no mês de abril e aí disponível nesse endereço eletrônico que aparece na tela onde a gente consegue observar como é que a covid-19 ela acontece ela se manifesta de forma diferente nos bairros de Feira de Santana e aí de acordo com o boletim divulgado pela prefeitura o bairro do SIM registrou 1.776 casos positivos Tomba está em segundo lugar com 1.578 Mangabeira que ocupa o terceiro lugar registrou até o momento 1.539 casos já o Campo Limpo possui 1.247 casos e aí tem assim veja abaixo a lista com os 10 bairros com mais casos de covid-19 em Feira de Santana e aí vale ressaltar que Feira de Santana foi a primeira cidade da Bahia a detectar o coronavírus detectar alguém com covid-19 isso lá no início da pandemia e de lá para cá os números aumentaram Feira de Santana não é a cidade com maior número de casos mas é interessante a gente observar como os casos acontecem aqui de formas diferentes nos bairros que compõem a cidade e aí tem uma listinha o sim até esta data aí da notícia tinha registrado 1.776 casos aí vem segundo lugar vem o tomba depois Mangabeira Campo Limpo Parque P Brasília Papagaio Conjunto Feira 10 Conceição e Santa Mônica aí estão os 10 bairros com mais casos de covid-19 em Feira de Santana e a gente pode observar que esses números eles podem estar relacionados à questão de ter população maior de ser bairros com aspectos ou ações da população que favoreçam o desenvolvimento num número maior da doença então Feira de Santana o título é Feira de Santana ultrapassa 32 mil casos da covid-19 e a gente observa que entre esses casos eles não acontecem da mesma forma em cada bairro e aí agora é com você pensa aí como é que sua vida foi afetada após o coronavírus no bairro onde você mora ou na parte da cidade no distrito no povoado né que você mora como é que sua vida foi modificada foi afetada diante aí desses últimos acontecimentos relacionados aí ao coronavírus pense um pouquinho reflita anote e dê continuidade aí observando a atividade que a sua própria pessoa preparou certo a gente se vê num outro momento a próxima despede aqui ó e tchau 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 Legenda Adriana Zanotto